250 detidos e 19 feridos é o balanço da manifestação contra François Hollande em Paris que terminou em confrontos com as forças da Ordem. Ontem milhares de pessoas cheiram à rua para pedir a demissão do chefe de Estado francês. A polícia fala em 17 mil participantes, os organizadores em 160 mil. O protesto que serviu para criticar as políticas de Hollande começou de forma pacífica. Ao longo de 5 quilómetros, muitos manifestaram-se contra o aumento de impostos, outros contra o casamento homossexual em França. As motivações são diferentes, mas tanto os grupos de extrema-direita como as famílias sem poder de compra e católicos conservadores apontam uma única saída para o problema, a demissão do presidente francês.